O vento do povo foi e eu contarei com o grande é o meu Deus O vento do povo foi e eu contarei com o grande é o meu Deus O vento do povo foi e eu contarei com o grande é o meu Deus Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou O vento do povo foi e eu contarei com o grande é o meu Deus O vento do povo foi e eu contarei com o grande é o meu Deus O vento do povo foi e eu contarei com o grande é o meu Deus Todas as vezes que eu entro na presença de Deus